Face à pandemia que atravessamos e à crise que ela aportou para o negócio da restauração, a Escola de Otelariturismo do Porto, em conjunto com a Universidade Lusófona do Porto, decidiram oferecer ao mercado uma formação executiva na gestão da restauração e em como transformar a crise numa oportunidade. Em fevereiro próximo arrancaremos com essa ação de formação, dirigida a todos quantos trabalham no setor da restauração, que têm responsabilidades na sua gestão e na sua operacionalização e nessa ação procuramos aliar os conteúdos científicos e a expertise científica que a Universidade Lusófona do Porto nos traz com a capacidade de gestão prática e operacional que a Escola de Otelariturismo do Porto treina e forma ao longo de 50 anos. Convidamos-nos por isso a fazer parte desta equipe, a aderir a esta oferta formativa no sentido de começarem desde já a inovarem e a prepararem o futuro amanhã.